Limax, limax, sintaxe, nessa síntese, sinta-se, ame-se Pois sigamos na Babilônia em busca de novo amanhecer Com a esperança de um horizonte sempre a renascer Sagrado sopro de vida, te rogo luz, peço a luz Enquanto eu observo a cruz, ao monte basto de nada Irmão prossiga, parar no tempo é morrer em vida Siga em frente, enquanto o homem desurpa a mente E o coração, e o próprio esticado ao chão E pisar nele pra vocês é revolução Rap, rap, rap Rольше da cultura, fome oudeia, hinta dura, grita Rap, rap, rap Tipo! Foi いmoGoBia MC, Yo통 size, flop Kerry, eu sou Zika Tá ligado, mata os cara, que se for, tiririga Você é fraco, adianta, pra você é tiririga Eu jogo igual paquetá e você tem postura só de paquita Não adianta, faço flow, sabe vagabundo que eu sou insano Mas você sabe que isso é mais feio, tipo contraditório Gosto assim dos havaianos, então não vem quicando Mas eu não quero isso de você Quero que você demonstre que você sabe que é tipo R.A.P Eu sou Don S, dou este recado, você perde pra mim Porque o Yori é zinca, vou, faço florzinho bolado Você sabe que agora nós se identifica Você se identifica, você é o tiririca Eu sou Don S, chapanema, você chega com esse fã de milhoventa Pode acreditar, vou chegando na sessão, você é otário Eu vou rimar mais alto, porque a sua cara eu vou arrastar no asfalto Pode acreditar, eu vou chegando aqui o rap em estilo vagabundo Você fala de tiririca, comédia, você fica na porta dos fundos Porque eu vou chegando aqui na sessão, a rima é estratégica Pode acreditar que nesse beat eu aceito na rima e você vai na médica Vamos chegando, você é zica, eu sou enxame Eu vou te matar, você vai incendiar mais do que incendio lá em Notre Dame, meu otário Pode acreditar, aqui é sem malícia Mas agora o Doeste te matou, eu já passei essa notícia Barulhos pra esse round Forte de rimas, mano Barulhos pra quem gostou da rima do Yori Barulhos pra quem gostou da rima do Doeste Iori Doeste Vamos para o Iori Não, mano Aê, foco na votação, família Aê, família, foco na votação, uma mão só pra quem gostou da rima do Iori Esse de boné vinho Sério Uma, duas, três, quatro Mãos para o Doeste Bote palma em São Paulo é uma nota de 100 Eu vou matar o Iori Doeste Chega no estilo Lion Man Que eu vou chegar e estourar champanhe Se é tiririca, metade da cara lembra o pai e a outra lembra a mamãe Seu otário Vamo chegando aqui que cena aguenta Chegando na sessão, pode pá, nós acrescenta Meu verso se desenvolveu, você se fodeu Se você é Notre Dame, hoje é fogo no museu Pode acreditar na trajetória É fogo no museu, ninguém vai saber nem ouvir sobre sua história Mas pode pá, antes que eu me esqueça, na sagacidade Arranca minha cabeça e surpreenda com a intelectualidade Demolou Vem no flow Vem no flow Ele falou de Notre Dame, eu tô usando bermuda Vou calça tipo bermuda, levo rap nas costas, eu tô corcunda Se é que cê entende, não sabe Sinceramente vagabundo, eu tive rimando grave Cê vai pra Ipanema, aqui eu sou insano Vou pra Copacabana, ajudando o Brasil com a Copacabana Se é que cê entende agora Sinceramente trouxa, agora cê não é meu filho Ele fala de desastre, eu aqui não é meu filho Aniversário do Caixa Baixa, é o dia dos oitenta tiros Pega a visão, ô, cê não sabe ou não entendeu Sinceramente trouxa, hoje você já perdeu Ei, barulho, barulho aí, vou batar Uou, uou É isso, guarda de rima Terceiro, terceiro, terceiro E aí, na próxima não vai vencer, não tem gente grifindo É importante, mano, grita no bagulho pra nós, por favor, mano Certo? Pra os MC se inspirar no bagulho Quem quer batalha, boa, grita sangue Sangue! Vem com nós, família Aniversariante, rapaziada Quero ver, quero ver Sangue, sangue, sangue Sangue, sangue, sangue É oitenta tiros no treco, vou te falar que não é por mérito, oitenta tiros, pode acreditar que eu não soco a favor do Bolsonaro com o exército, mas pode acreditar, oitenta tiros, nessas andanças, atiraram pra matar o homem preto, o soco dele, a mãe e também a criança. Eu entendi, faço, sou, pego, fogo, falo, disse, viu, Bolsonaro, a alegria do palhaço é ver o Ciro pegar fogo. Fosta! O Ciro vem chegando de tortura, fala que esse é piara, tipo, estandar, tipo, que você não manja da aventura. Ó, Jebá, vou chegando, aqui é quem minha rima prossiga, pode acreditar, você fala de político, no rap você não passa de uma sigla, mas pode acreditar que eu vou chegando, é aqui nessa sessão, queria ver se fosse você no volante dirigindo o carro, na pele de um negão. É, eu entendi o que cê falou, então faz fácil, eu fosse um negão dirigindo no peloto, pode discar o 90, se quiser, manda me pegar. Fraco, não adianta desse jeito, sinceramente, agora você é vacilão, eu sou sigla, tipo, MC, K8, saque, é, sigla de ladrão. Sigla de ladrão, mas você é vacilão, eu canto porque aqui eu sou freestyleiro, cê quer falar do que você, mas me sente na pele e vem falar que vem pro Brasil num navio branqueiro. Pode acreditar, vou chegando aqui, vou chegando é nesse conceito, só pode ir lá em pesada, cê tá ligado que o Doreste faz direito. Não, tá suave, eu não vi no navio negreiro, mas cê sabe que aqui eu sou de boa, porque eu sou tipo um índio, porque eu sou da favela, eu trouxe o crânio do Bolsonaro na ponta da canoa, fraco. Nossa! Então pode ir pra, porque mano, eu entendo todos os pretos, que fala de canoa, já entende o canoá. Hum, nossa, pô, canoá, rossado. Mas eu vou chegando na sessão, aqui nós é cria da aquarela, você fala da canoa, mas infelizmente cê não controla o barco no vento, o barco a vela. Mas pode acreditar, que eu vou chegando aqui, você não aguenta, aqui eu aumento as vozes, você é rednose, mas não sabe que as árvores são nozes. Tá suave, é que eu sou o fumo do verdinho, pode pá, sou o fumo do verdinho, só que como é agora, mano, eu vou ter que explicar, porque é que eu não sou o barco a vela. Só que com as consequência eu arco, porque eu sou o fumo do verdinho, que é do bom, porque eu fumo a vela e ando de barco. Barulhos pra este rosto! Barulhos pra quem gostou da rima do Doeste! Barulhos pra quem gostou da rima do Iori! Pra confirmar, Doeste, Iori! Barulhos pra quem gostou da rima do Iori!